Vez tebe, nem холодna Edo k'tebe, despovada Koste-se-me, nem encheinna Raskaje-me, que отличai-e de nas Vsse v adne, tvoi glasá Celui mi, kak nani, e pra badovni E a ta temna, nesmantri na meia Império do som, este é inconfundível Peslame do som, este é inconfundível No, 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 no Pura, pura zavrha no No, a slyeh tvoi gola Tvoi som y nesnį gola Smea at spasou My baby Oh my baby Amém. 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 Amém.